Então o nosso motivo dessa live é falar sobre terapia metabólica do câncer, tá? Quando a gente fala em câncer, eu sempre fico preocupada porque eu lembro da minha Maíra versão 10 anos atrás, médica, com o cabrestinho aqui, que qualquer coisa que fosse diferente do convencional eu já achava que era charlatanismo. Então a gente precisa conversar com muita seriedade aqui, porque tanto eu quanto a Genaína somos médicas extremamente céticas e comprometidas com a melhor medicina que a gente pode trazer para os pacientes com honestidade e com cuidado, tá? Então aqui a gente não vai falar sobre xamanismo do câncer, a gente vai falar sobre o tratamento convencional do câncer e o que a gente pode fazer de melhor para melhorar a resposta do tratamento convencional, com a maior quantidade de responsabilidade e sim trazer o que há de melhor, gente, porque a gente pode fazer melhor. Então como a gente pode fazer melhor? Vamos começar falando sobre isso, Jana? Me conta na sua opinião qual é o principal lado negativo da onde a gente está no tratamento convencional do câncer, no sentido de a gente estar muito como se fosse uma máquina, uma câmera com um zoom travado, no máximo de zoom que ela pode. O que você acha que tem trazido de malefícios essa visão extremamente especializada dos subtipos de câncer para o tratamento para o paciente? Bom, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, eu sou uma médica que eu admiro demais. Você conhece minha história desde o Skofundor, a gente foi juntas para o primeiro Metabólico, e aí eu falei um dia, eu quero apresentar o pôster e levei, né? Foi muito, muito emocionante levar um pouco do trabalho que a gente desenvolveu dois anos, né? Desde a primeira vez. Vocês estão me ouvindo bem? Super! Beleza, então, olha só. Ao meu ver, na minha opinião, hoje a oncologia, ela avançou muito em termos de drogas, acho que ela chegou na ponta, assim, não está conseguindo ir muito além. Todo ano, novas drogas são lançadas. A maioria delas cai no mercado sem fazer testes de fase 3. Elas saem na aprovação acelerada do FPE. Por promessas de aumento de sobrevida de um, dois meses, para 20% a 30% dos pacientes. Muitas dessas drogas, mais de 60%, elas não fazem a fase 3. Algumas fazem e descobrem-se que, inclusive, elas faziam era mal, aumentando a mortalidade. Então, isso está publicado. Tem dois papers muito interessantes que já tem anos que eu mostro nas minhas aulas. E é bem perturbador, porque parece que não existe um diálogo aberto entre o oncologista e os pacientes hoje em dia. Eu até fiz uma postagem no meu Instagram, outro dia, as 10 perguntas que você deveria fazer para o seu oncologista. E muitas pessoas ficaram até ofendidas, os médicos. Nossa, mas eu não tenho tempo de conversar isso com o meu paciente. Eu falei, eu parei de atender convênio por causa disso, porque eu preciso de tempo para conversar com o meu paciente, né? Então, o que uma endocrinologista está aqui falando sobre câncer? Então, eu tenho uma história pessoal com câncer, várias histórias familiares com câncer, que não vem ao caso aqui, porque a gente quer focar um pouco mais, mas isso está em vários vídeos meus, se vocês quiserem saber depois. Mas o fato é que eu percebi, despertei para o fato de que câncer tem um lado que ninguém está olhando para ele. Então, tem um zoom totalmente focado na genética, nas mutações, nas drogas-alvo, nos foundations, que agora é moda, todo mundo faz foundation para saber a mutação, a droga. Então, assim, isso aí é ok. A gente tem que lutar com todas as armas que a gente tem mesmo, né? Acho que a imunoterapia está aí para ajudar, né? Embora a gente saiba que 30% responde das pessoas, o resto responde por um tempo, depois não responde mais. Algumas pessoas são curadas, amém, que bom. Se eu tivesse que fazer tudo que eu tinha em mãos para conseguir ser curada, tudo, exatamente tudo. E eu acho que é válido. Mas existem coisas que não estão sendo vistas. Existem coisas em comum em todos os tumores. E, às vezes, uma pessoa está especializada naquele tipo de câncer e ela não conversa com quem é especializado no outro tipo de câncer. Quando a gente tem uma visão um pouco mais abrangente de metabolismo e a gente começa a pesquisar, a gente percebe que os tumores têm muito em comum. Eles têm muito em comum no comportamento metabólico. Muito em comum. Então, agora eu vou interromper. Por isso, gente, que faz todo sentido. A princípio, a gente fala, nossa, não era para um oncologista estar aqui falando sobre câncer, mas o fato do seu background ser endocrinologia, ele casa como uma luva para a gente conseguir dar um passo para trás e observar o que todos esses tipos de câncer têm em comum por conta do metabolismo mesmo. Então, só completando, você está falando, nossa, uma endocrinologista aqui, qual é o sentido? É total o sentido. Faz totalmente sentido exatamente do assunto que a gente está falando, de tentar dar um passo para trás, tirar esse zoom e tentar encontrar um padrão comum, porque esse paradigma de excesso de subespecialidades precisa mudar do câncer para a gente conseguir avançar. A gente está parado, desde a gente ter ficado apaixonado pelo mecanismo da oncogenética, a gente está parado nos avanços e, apesar das drogas estarem cada vez custando mais, os benefícios estão realmente faltando. Então, nesse sentido, o fato de você ser endocrinologista, eu acho que é uma vantagem enorme para a gente conseguir entender o que há de comum entre todos esses tipos de tumor e o que a gente pode fazer para o ambiente. Então, vamos lá. Existem umas coisas interessantes que a gente, estudando na literatura, a gente encontra. Existe um aumento de publicações sobre metabolismo tumoral, sobre flexibilidade metabólica e mecanismos de resistência tumoral. Então, hoje a gente sabe que existem várias populações diferentes e que, de repente, você pegar uma célula tumoral e estudar ela em cultura de célula não quer dizer nada, porque o tumor não é aquela célula, o tumor é aquela célula, o tecido onde ela está, as células do seu sistema imunológico que estão colaborando com ela, os seus fibroblastos são células do tecido conjuntivo que se especializam em ajudar o seu tumor. Então, o microambiente tumoral, aquilo é o câncer, não é mais a célula. Então, é muito mais complexo do que parecia. E os mecanismos de resistência, muitas vezes, são metabólicos. Então, por exemplo, os inibidores de tirosina e quinase, que aumentam a resistência insulínica, a glicemia vai para 300 e aí o tumor para de responder. Ele começa a fermentar a glicose. Então, quais dietas, quais suplementos poderiam ajudar nesse aspecto? Já tem estudos mostrando isso, inclusive. Tem estudos que falam, a dieta cetogênica é bacana, pode ser utilizada, drogas que melhoram a resistência insulínica podem ser utilizadas. Então, já existe literatura publicada sobre isso, essa questão de ter célula tronco-tumoral. Ninguém fala sobre isso, a maioria dos tratamentos não aborda essa célula tronco-tumoral, que é uma célula que não é afetada pela química, pela radioterapia, é responsável pela recidiva. E, dependendo do que você faz, você induz o surgimento dessas células tronco-tumorais. E existem formas de tratar e suplementos que ajudam a tratar. Se você começa a olhar o metabolismo tumoral e o que essas células fazem, o porquê que elas são levadas a isso, a gente pode utilizar drogas e estratégias que ajudem a evitar que isso aconteça. Isso não serve o que você tem, não. Isso está descrito, né? Eu acho que é importante a gente mostrar que, assim, a gente tem enxergado os tumores só tentando analisar o DNA, o padrão genético de cada tumor. Só que a gente esquece do contexto. Se a gente mudar o ambiente de onde está crescendo esse tumor, talvez ele se desenvolva de uma maneira diferente. Por quê? Porque o ambiente metabólico no qual o tumor vive, ou seja, a pessoa, ela impacta, assim, nenhuma pessoa tem a mesma exposição. Aos fatores de risco de câncer, igual. Eu não tenho o mesmo ambiente que você. Então, eu tenho a minha história de exposição a agentes químicos, a poluição, radiação solar, fungos, vírus, bactérias. A minha história de exposição é muito diferente da sua, que é diferente de outra pessoa. E esse tipo, tanto que a gente já sabe, né? De vários vírus que causam câncer, bactérias que causam câncer, toxinas que causam câncer. Então, esse ambiente, a nossa história metabólica, ela diz muito de como a gente vai reagir a esse tumor que está crescendo e ao tratamento que está sendo feito. Por isso que, quanto mais a gente tem essa visão de enxergar quem é essa pessoa que está com esse tumor, vai trazer muitas respostas de por que que o mesmo tratamento para o mesmo subtipo genético de tumor respondeu bem, com uma boa taxa de sobrevida a uma pessoa e zero de resposta ao tratamento com o mesmo subtipo genético, né? Então, eu acho que esse conceito de quem é a pessoa que está com câncer e como ela vai responder ao tratamento faz muita diferença e é aí que eu queria entrar. Por quê? Cada pessoa tem uma dieta diferente e tem uma deficiência ou um excesso de micronutrientes que pode impactar na resposta do tratamento. Então, conta para a gente um pouquinho como você acha que a gente pode, assim, que tipo de suplemento, qual o tipo de abordagem que a gente pode fazer para ter uma resposta melhor ao tratamento convencional? Quer ver uma coisa simples, assim, básica, que é muito óbvia? Os diabéticos têm mais câncer, a hiperglicemia antes da cirurgia, no pé-operatório, nos dias de internação e no pós-operatório, né? A glicose estar alta. Alta, sim, 120 em jejum, 110, né? Alta, 300, não. Isso aumenta a mortalidade, aumenta a recidiva. Então, é uma coisa básica, né? Aí você vai lá, nos livros de receita das entidades oncológicas para câncer, tem açúcar nas receitas, né? Então, eu fico pensando, pô, se a hiperglicemia em diabéticos ou não diabéticos, sabe? Não precisa ser diabético também, não. Aumenta a mortalidade, aumenta a recidiva tumoral? Será que não seria interessante a gente individualizar caso a caso e ver aquele paciente que é diabético fazer uma dieta diferente, uma dieta cetogênica, uma dieta de baixo carboidrato? Tem estudos em humanos com câncer de intestino que, quando mais baixo, o índice glicêmico da dieta, né? A capacidade daquela dieta de levar a sua glicose no sangue melhora a sobrevida em humanos com câncer coloretal. Então, já tem estudos suficientes, pelo menos, para o povo acordar e enfiar uma pulga na orelha aqui e começar a raciocinar, porque é tão óbvio, sabe? Sim, os estudos do Liu Cantlay, né? Para intestino, que mostram o efeito da frutose. O efeito da frutose com a glicose no crescimento tumoral de câncer de intestino, gente. Qual a prevalência do câncer de intestino hoje em dia, né? Eu acho que... Prótipo também. Exato. E são estudos maravilhosos. Então, para os médicos que estão nos assistindo, o Cantlay recomendo total os estudos dele sobre frutose e glicose, porque o que a gente percebe é que existe um medo enorme em restringir açúcar para tratamentos com câncer, né? Lógico que não entre nós que estudamos, mas entre os oncologistas que não estão atualizados em relação a esse assunto que a gente está falando agora, existe um medo enorme em restringir o açúcar, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre esse tipo de crise. Eu tive um paciente que tinha um câncer coloretal. Não vou falar o nome dele, mas ele era obeso e ele estava com esse câncer já estágio 4. Então, quando eles viram, ele tinha vários pontos no peritônio, na barriga toda, ele não tinha o que fazer. Aí ele veio, começou a fazer um tratamento metabólico, começou a fazer a dieta cetogênica e com poucas semanas, assim, e suplementação, com poucas semanas, de repente, eles foram fazer uma videolaparoscopia para ver que estágio de gravidade mortal já estava. Meu som está baixo, gente? Está bom. Eu estou achando ótimo. Ah, então está. Então, falando que... Vamos ver como é que está. E, por acaso, ele teve uma resposta absurda que ninguém esperava e tinha menos de 20 pontos metastáticos. De repente, juntaram sete médicos em volta dele e falaram assim, você não é mais terminal, não é mais paliativo, agora a gente quer curar você. Então, vamos fazer, vamos operar. Mas, como você vai operar, você precisa ficar forte para a sua cirurgia. Então, a gente quer que você pareça a dieta restritiva. E daí, ele parou e começou a comer fruta, porque, na verdade, já era o que ele queria fazer. Ele estava testando, ele queria comer fruta, açúcar e tal. Daí, ele fez o que os médicos lá mandaram. Em duas semanas, ele teve uma obstrução intestinal, também a velocidade que o tumor cresceu. Esse paciente depois voltou a fazer a dieta cetogênica, voltou a responder de novo, só que aí ele teve uma complicação da cirurgia, teve um sangramento e veio a falecer. Mas a gente ficou muito triste, porque, assim, foi nítido que quando ele fez o tratamento metabólico, ele teve uma resposta acelerada, os médicos não acreditaram na velocidade que ele respondeu. Ele parou de fazer, o tumor cresceu, chegou a obstruir o intestino em duas semanas. Eles não acreditavam. Nossa, mas estava tão bom que aconteceu. Aí, ele voltou a fazer a dieta, teve resposta de novo. Mas sempre aquela coisa, os médicos falando contra, come o que você quiser, desde que você não perca peso. E não é bem assim. Então, como que uma dieta que causa câncer, que é a comida processada, pode te ajudar no tratamento? Vocês já pararam pra pensar nisso? Por que que metformina, pioglitazona, drogas que melhoram a sensibilidade à insulina, melhoram a sobrevida em mulheres com câncer de mama, e insulina, e drogas como a sulfoniureia, que aumentam a insulina, pioram a sobrevida em câncer de mama? Diabéticas ou não? Então, tem alguma coisa acontecendo. Então, sim, o câncer come açúcar. O petiscan tá aí pra mostrar isso. Todas as células do corpo usam açúcar, mas o câncer, ele usa um pouco mais. Ele fermenta açúcar por vários motivos. Não é só porque ele não consegue fermentar outra coisa. Isso é um conceito antigo, retrógrado. O do Warburg, né? É, o Warburg, mas ele ganhou o prêmio Nobel, só não ganhou o segundo, que era cedeu. Se não tinha nem dois. Então, o cara é um gênio. E o efeito Warburg, ele acontece. Sim. As células cancerígenas fermentam a glicose na presença de oxigênio. Sim. E elas podem fazer isso agora e daqui a pouco mudar e começar a fazer fosforilação oxidativa, que é o papo mais específico, mas pode fazer. Elas têm flexibilidade metabólica. Quem induz isso? O tratamento. Então, dependendo se eu faço um tratamento que bloqueia uma vida metabólica, ele vai pro outro lado. Por isso que não dá certo você fazer um estudo com uma droga só. Por isso que hoje os médicos usam várias drogas, mais a rádio, mais a imuno. Não tá errado fazer isso. Assim como não tá errado usar vários suplementos pra tentar abordar isso. Como a Jane MacLean sugere, né? No livro dela. Então, conta pra gente, acho que é importante. Explica o que, qual é o conceito do tratamento metabólico do câncer. Como ele é um adicional, o que ele pode trazer de vantagem em relação a um paciente que está só tratando o tumor? Bom, se o paciente, o paciente, quanto mais doente o paciente for, metabolicamente falando, mais ele se beneficia disso. Lógico. Então, o tratamento metabólico do câncer, hoje, ele tem um conceito vindo do SIFRIT, que é o Thomas SIFRIT, que é o press pulse, que você faz uma pressão contínua com pulsos. E isso desestabiliza o tumor, ele não consegue se adaptar, e você ganha a guerra ao longo do tempo. O que seria isso? Uma pressão seria uma dieta que restringe algum nutriente importante para o tumor, seja ela cetogênica, seja ela plant-based, que é de baixa metionina, que também pode ser tentada, dependendo do caso. Você pode usar suplementos que causem uma pressão metabólica no tumor, que atuem em vias de ácido graxo, de gordura, ou de glicose, ou de glutamina. São os três pilares que o câncer mais utiliza. ele utiliza outras coisas, mas esses são os três pilares que ele mais utiliza. Você pode fazer uma imunoterapia contínua, você pode fazer jejum, você sabe, você é especialista nisso. O jejum intermitente, ele ajuda o paciente a melhorar os efeitos colaterais da quimioterapia, ele ajuda a quimioterapia a fazer mais efeito no paciente, inclusive ela age mais no tumor do que no paciente. Então, ela potencializa o tratamento oncológico, a gente vai ter aí o Congresso Internacional de Longevidade no final do ano e o... Como é que ele chama, ele é branco? Walter Longo. O Walter Longo vai falar lá, né? Então, assim, é um cara que está trazendo uma mensagem, né? Então, a gente pode fazer jejum, festa, mimiquem diet também, se a pessoa não consegue jejuar porque está muito magra, né? A gente não jejua, então a gente pode fazer uma dieta cetogênica e fazer pulsos de jejum só numa quimio, por exemplo, que pode ajudar. Então, a gente tem essas pressões contínuas, né? E a gente pode ter pulsos também da parte metabólica, que seria uma vitamina C em altas doses endovenosas. Saiu uma revisão que tem pouco tempo agora mostrando isso. Que a vitamina C é um antioxidante que em baixas doses ajuda o tumor. Mas em altas doses, 30, 40, 50 gramas na veia, duas, três vezes na semana, pode ajudar a pôr uma pressão maior no tumor. E existem suplementos que ajudam ela a fazer mais efeito. Outras drogas como a asfalfalipóide, oxigenoso, a oxigênio, a terapia interbálica é muito interessante. No Brasil, a gente tem muita dificuldade de fazer isso ainda. Os convênios não aceitam, os médicos têm muito medo, mas ela tem vários estudos também interessantes. A insulina, antes da quimioterapia, logo antes da quimioterapia, excelente, tem vários trabalhos publicados, muito interessantes. Então, a gente tem muita coisa, tem a terapia sonodinâmica que a gente faz aqui na clínica, fotodinâmica, que já é feita há muito tempo, dermatologistas cansaram de fazer isso, né? Então, tem muita coisa que pode ser feita, as terapias oxidativas. Tem técnicas, tem estratégias como a ferroptose, que tem assim, tem esse artigo sendo publicado, todo ano aumenta mais para câncer. Então, tudo atacando o metabolismo tumoral. Então, vou dar uma... A gente enraquece o tumor. Eu vou tentar resumir e você vai me corrigir, mas só para quem está assistindo aqui e não é médico, eu gosto sempre de parar e refletir sobre o que você acabou de falar, porque é muito importante. Esse conceito do press-pulse, ele é muito legal para a gente entender justamente do que eu falei, da vantagem que a gente tem de dar um passo para trás e observar o que todos os tumores, mesmo que um seja na tireoide, que um na pele seja o melanoma, que tem um comportamento muito mais agressivo do que um outro que tem um comportamento mais veneno, o que todos eles podem ter em comum que a gente possa causar um estresse a mais para esses tumores terem um comportamento melhor em relação ao tratamento. Ou seja, porque, gente, é muito fácil matar um tumor, matar um câncer. O problema é que o que a gente não quer é matar o ser humano que está com esse tumor junto. E esse é o grande problema da química e da rádio e por isso que a dose faz o efeito. Eu sou anestesista, eu não consigo não pensar nisso o tempo todo. Então, é legal a gente dar esse passo para trás porque observando o que esses tumores têm em comum, a gente consegue descobrir maneiras de enfraquecer o metabolismo como um todo para que na hora do estresse grande, que é por isso que é o press e o pulse, o que a gente mantém de insulto contínuo é a dieta, que é o principal, né, gente? A gente tem que pensar que todos os dias a gente se alimenta, quase todos os dias. Então, a dieta ela é uma maneira muito eficiente da gente boicotar o sistema do tumor se a gente souber usar com sabedoria o que a gente já sabe, o que essa enciclopédia que está aqui do nosso lado na telinha conversando aqui com a gente, só estou traduzindo numa linguagem mais acessível, mas então assim, usar o que a gente tem de melhor atualmente para enfraquecer a resposta do tumor e fortificar a parte sã das células da pessoa que a gente quer que tenha essa sobrevida aumentada é o grande forte do tratamento metabólico. Então, vocês estão percebendo aqui que a gente em nenhum momento está falando de largar o seu oncologista e partir para um novo... Não, a gente está falando aqui de melhorar a resposta ao tratamento e com isso entender o câncer um comportamento em geral entre todos eles ajuda muito e aí vocês viram a quantidade de maneiras que a gente pode usar de insultos diferentes esses são muito complexos só da doutora Junaína começar a falar aqui sobre ferroptose sobre vitamina C em altas doses tem várias maneiras de fazer o pulso o soco par na hora do insulto isso o jejum entra também porque para um paciente oncológico a gente não vai querer colocar o jejum que é um estresse grande de uma maneira contínua a gente usa nos pulsos né então usar ele não é ruim e ele não é ruim os estudos mostram que o jejum inclusive feito perto da quimioterapia é bom para o paciente o paciente ele já está com náusea já está com dificuldade então você fazer um jejum durante a quimioterapia já tem estudos mostrando segurança que inclusive você pode diminuir citopenias queda de plaqueta queda de hemoglobina né de hipóscos com o jejum e não só sim o jejum ele é como se fosse um aviso para o corpo o jejum ele protege as células saudáveis ele é um sinal de alerta para que as células saudáveis entrem no modo proteção e assim o tumor que não responde ao jejum continua se proliferando loucamente e aí ele fica muito mais suscetível ao insulto do pulso que seria a quimioterapia a radioterapia a imunoterapia então quanto mais a gente estuda sobre o metabolismo mais a gente tem insights sobre o que pode ser feito para a gente conseguir ter uma resposta melhor e vocês estão vendo que é um assunto super complexo né eu tenho alegria de falar para vocês porque ela não vai falar ela está organizando um workshop que vai transmitir esse tipo de conhecimento da crista da onda que não tem disponível em português em nenhum livro não adianta procurar porque não tem e a Janaína ela tem uma capacidade incrível ela é uma enciclopédia mesmo e pelo fato dela ser muito fluente em várias línguas não só o inglês ela tem esse contato com os profissionais que no mundo são destaque e ela organizou um workshop e isso para quem é médico tá gente ela está transmitindo todo esse conhecimento para que a gente multiplique a quantidade de médicos que possam fazer melhor do que a gente já está fazendo agora e é muito legal esse workshop eu vi o outline do que vai ter em cada aula são assuntos extremamente complexos mas que para um médico poder transformar a prática dele estão agora disponíveis então eu queria só te elogiar porque muitas pessoas guardam o próprio conhecimento para si e você é sempre generosa no sentido de compartilhar o seu conhecimento e esse conhecimento é tão novo e tão complexo que é lógico que a gente não vai conseguir numa live falar sobre cada tipo de pulso de agressão para melhorar a resposta ao tratamento que é possível e que existe hoje em dia mas a gente tem que elogiar mesmo os profissionais que compartilham conhecimento para que mais profissionais possam fazer o que você está fazendo então fala um pouquinho para a gente desse workshop como você vai organizar porque só de falar do workshop a gente já entende muito do que a gente pode fazer em relação ao tratamento é então o workshop é a segunda vez que eu faço ele é sobre metabolismo do câncer no primeiro workshop que eu fiz foi em Belo Horizonte foi menorzinho a gente não falou sobre drogas tanto assim nesse a gente vai falar sobre alguns protocolos venosos então a gente vai dar a parte básica mas vai também ensinar alguns protocolos venosos e alguns protocolos orais a gente vai falar sobre isso nesse workshop a gente vai explicar como que o o tumor por que que a gente tem que falar sobre isso por que que a guerra contra o câncer está perdida do jeito que está por que que os pacientes com estágio 3 e 4 tem muito menos chance de cura com os tratamentos atuais e por que que é tão importante a gente ter uma visão diferenciada inclusive drogas que foram jogadas para o lado ou que não estão funcionando se houver um tratamento concomitante com essa visão metabólica elas podem vir a funcionar melhor drogas baratas drogas mais baratas e geralmente tratamento metabólico é feito com drogas que já são conhecidas já são testadas para outras doenças a gente chama de repurposing drugs que é mudar o foco daquela droga que é para uma doença para outra doença reposicionar drogas que facilmente poderiam ir para o tratamento do câncer não tem que passar por toda aquela validação de segurança enquanto que essas drogas que caem no mercado para câncer não tem nem fase 3 ou seja não tem testes suficientes nem de eficácia e nem de segurança e os pacientes estão usando e usando e usando então falta essa transparência do médico de falar olha você tem de cada 10 pessoas que usaram essa droga só 3 responderam das quais uma foi premodiálise né você quer usar mesmo assim que eu acho que a pessoa tem direito de escolher ela fala quero eu tenho 20% de chance eu não usar se eu vou morrer mesmo eu quero tentar ok bacana mas você está sabendo porque quando o oncologista fala para o paciente meu não não toma curcumina vai te matar umas coisas assim que não faz sentido nenhum não sabe para que eu estou usando esse remédio é para diabetes para que você está usando a pessoa pré-diabética está com resistência insulínica eu sou endócrino sou especialista nisso o oncologista fala não você não pode usar isso vai atrapalhar no seu tratamento ele nem estudou nem viu então na verdade existem drogas e suplementos que ajudam no tratamento o alfa-lipóico por exemplo ajuda a prevenir neuropatias né causada neuropatia pela cisplatina efeitos colaterais horríveis de quimioterapia utilizados hoje pode diminuir efeitos colaterais e aumentar a eficácia mas ele estuda não pega para capar o câncer renal por exemplo é um câncer super metabólico quando você vai na literatura médica olhar no fobimédico você chega lá o dente doce do câncer do rim o câncer metabólico né aí chega um paciente com um tumor renal a gente fala olha você tem que restringir glicose esse suplemento é interessante essa droga para diabetes já tem estudo no seu tumor mostrando eficácia inclusive o paciente que não respondia passou a responder quando acrescentou essa droga aí o paciente fala nossa mas o meu oncologista não pode dar nada disso mas não vai prescrever para mim o meu remédio eu falei nossa mas eu não estou pedindo para você escolher mas ele está então é muito ruim essa situação que o paciente fica uma falta de comunicação é tipo um cabo de guerra e o paciente que já está sofrendo pelo fato de estar com uma neoplasia que já é um sofrimento em si ele ainda tem que sofrer essa essa dissonância entre o oncologista e o médico que enxerga um pouco além né e nem está tentando interferir no tratamento do oncologista isso realmente é lamentável eu falo assim vamos conversar vamos trocar ideia tem médicos que trocam ideia tem um oncologista você já esse suplemento aqui eu acho que a gente podia ver olha só esse artigo eu falei que legal ela está conversando comigo vamos conversar e a gente sentar e fazer juntos é tudo que eu quero o que eu queria eu queria trazer a atenção com esse workshop do oncologista nunca um oncologista foi né e era claro que mais devia se interessar embora eu não acho que eles tenham que virar endocrinologista nenhum endocrinologista tem que virar um sim é trabalhar junto né da alegria trabalhar junto a gente vai longe né é que são equipes que tem que ser multidisciplinares meu brinco caiu aqui que tem que ser multidisciplinares e hoje não são as pessoas não discutem não conversam né a reta aí ela teve um câncer de pulmão né e hoje ela é minha aluna do curso que orgulho é bonitinho então é a reta ótima né oi Ju obrigado pela honra de Thais então o que eu sinto hoje é que o endocrinologista que estuda metabolismo tem medo de estudar metabolismo de ver o quanto várias doenças tem a ver com a especialidade que a gente tem né então hoje se a gente pensar no câncer de uma maneira metabólica e for olhar o mapa metabólico que a gente estuda na faculdade na verdade tem muito mais ali do que mutação hoje os tumores 5% são causados por mutações a princípio porque depois que o câncer começa ele sofre milhões de mutações se você for pensar hoje quando o meu tumor primário causou uma metástase para o fígado a metástase do fígado era diferente do pomo primário geneticamente e metabolicamente diferente o câncer de próstata teve alguém que perguntou aqui o câncer de próstata sem metástase ele não usa glicose a dieta cetogênica não é indicada quando ele faz metástases ósseas essas metástases são glicolíticas e usam muita glicose nesse paciente a dieta cetogênica pode ser interessante tem outras coisas que a gente pode fazer no câncer de próstata tem ele é um câncer muito mais sensível a leite derivado de leite leite demais porque o leite estimula o GF1 que é um fator de crescimento mas você corta todo o leite eu corto as pessoas podem comer queijo em pequenas quantidades mas tem paciente que vai falar talvez não seja interessante individualizado a proteína animal tem gente falando assim mas você deixa comer carne deixa tem estudo para a glioblastoma que eu tomo mais agressivo com dieta carnívora com bom resultado então não é a questão de ser animal vegetal qual que é a questão se você vai fazer uma dieta cetogênica a quantidade de carne é muito pequena e tem alguns pacientes que eu tiro a carne eu tiro tudo de animal e faço uma dieta de baixa metionina são pacientes que tem uma cisterna altíssima que não baixa que é um exame que a gente faz então meu tratamento é guiado pelos exames do meu paciente pelo tipo de tumor pelas doenças que o paciente tem entendeu então quando as pessoas falam será que todo tumor foi causado por comer carboidrato lógico que não gente lógico que não a gente sabe que o cigarro tem o cigarro tem inúmeras toxinas tem radiação estresse emocional insônia crônica insônia baixa de melatonina é muito mais complexa o buraco é muito mais embaixo que você imagina sim mas aí quando a gente começa a falar de traumas e psicologia aí a gente arrepia todos os oncologistas fecham apagam a luz e saem correndo então infelizmente tem uma história para contar sim com certeza você teve algum trauma emocional na época muitos tiveram um ano seis meses antes muitos e quando tem recidiva também é igual a doença a gente não pode fingir que o ser humano não tem um emocional com certeza são esses gatilhos que fazem toda a diferença e que são veementemente ignorados então é bem complexo mesmo enxergar o ser humano como um todo numa medicina que está completamente focada no microscópio e por isso que é tão importante a gente compartilhar porque hoje em dia para todo mundo que está perguntando aqui nos comentários para quem que eu indico os pacientes que precisam de tratamento metabólico para o câncer para a doutora Janaína mas alguém infelizmente no Brasil não e ela está sendo maravilhosa sério de verdade estou te elogiando de novo gente e não é publi pelo amor de Deus mas realmente eu te elogio muito por compartilhar isso a gente precisa de mais médicos que adquiram esse seu conhecimento você está cortando o caminho para eles ninguém sabe quantas milhares de horas fora do serviço fora do expediente doutora Janaína se atualiza com todos esses artigos eu sou a única pessoa que compartilha disso eu sei os horários então assim ela está fazendo ela está o caminho das pedras ela está traçando aí com esse workshop o Ahmed que é o doutor junto ele é extremamente reconhecido mundialmente pelos protocolos de tratamento metabólico que ele tem e dos artigos publicados dele eu lembro que a primeira vez que a gente conheceu a gente ficou até nossa ele que legal e ela simplesmente trouxe ele para cá gente para o Brasil então realmente uma oportunidade incrível eu fico muito orgulhosa de inclusive ser sua amiga pessoal porque realmente isso vai fazer diferença para a gente sobre dieta o que é importante que eu queria que você falasse para a gente eu vejo que lógico é minha opinião os pacientes me pedem opinião quando eles têm qualquer dúvida sobre câncer e tal e eu sempre falo olha vale muito a pena buscar um tratamento individualizado porque a sua dieta com certeza faz diferença e é comum o oncologista ou falar assim ai come o que quiser tanto faz vamos lá fazer um tratamento convencional ou imagina de jeito nenhum dieta cetogênica jejum são perigosos pode perder massa magra conta para mim Janaína porque a gente sabe que os pacientes em tratamento de câncer que comem açúcar na quimioterapia ou pirulito logo depois da aplicação a gente sabe que eles também perdem massa magra então conta um pouquinho para a gente se a dieta cetogênica se a prática do jejum durante o tratamento do câncer podem realmente ser uma ameaça a mais para a massa magra para a sarcopenia conta um pouquinho disso para a gente não isso está escrito numa cartilha do Inca inclusive falando sobre mitos e picaretagens né a respeito do câncer falando que a dieta cetogênica é uma dessas picaretagens e mitos então eles falam que não é verdade que comer açúcar vai atrapalhar na sua química pois sim é verdade sim isso está publicado né isso está publicado em mais de um artigo com humanos inclusive aumentando recidiva então é verdade sim tá então se uma dieta que aumenta a sua glicose pode aumentar a mortalidade recidiva comer açúcar durante o seu tratamento não vai te ajudar isso é tão óbvio me parece inútil discutir sobre isso mas a questão de por que perde-se massa magra no câncer o tumor gente o tumor está em um ambiente inflamatório tá o tumor causa isso o próprio tumor causa isso ele vive no estresse é uma replicação contínua ali o limite do estresse oxidativo da inflamação é tênue existe uma alta regulação por isso que câncer adora antioxidantes a gente não deve usar antioxidantes no câncer isso é ruim usar NAC né N-C-T-U-C-T-I não pode coenzima que é 10 evitar então assim a gente evita antioxidantes no câncer vitamina C dose baixa oral porque o câncer precisa de antioxidantes e isso atrapalha na sua química realmente não pode ser qualquer profissional sair suplementando qualquer um achando que está fazendo o bem para ele porque não está né é igual usar glutamina que as pessoas usavam glutamina para proteger a imunidade e glutamina alimenta o tumor assim como açúcar né então existem estudos mostrando que o câncer faz perder massa magra a quimioterapia faz perder massa magra a radioterapia faz perder massa magra os efeitos colaterais da quimioterapia que são a falta de apetite da imunoterapia também a falta de apetite nausa o gosto metálico na boca alteração de paladar tudo isso faz a pessoa comer menos e emagrecer e se ela emagrece ela perde massa magra então o que a gente pode fazer para não perder massa magra musculação pilates fisioterapia elástico qualquer coisa que você aguente fazer né comer proteína adequadamente quantidades adequadas não precisa ser muito nem pode ser muito tá e ter uma estratégia metabólica adequada então por exemplo pacientes que não tem tumores que são hormônios sensíveis e estão na menopausa a suposição hormonal pode ajudar tem estudos até com oxandrolona igual paciente queimado usa paciente com HIV usa né tem estudos até com sarme com astarine paciente com câncer de mama triplo negativo que está caquético então tem alguns hormônios ou moduladores né que são utilizados publicados nos estudos né que a gente pode lançar mão quem quer hormônio sensível mais difícil não pode né com câncer de mama o receptor de estrogênio você vai usar testosterona é complicado isso né controverso tá então mas a gente poderia fazer uma dieta cetogênica mas a dieta cetogênica faz perder nossa magra não não faz então o que os estudos mostram porque ouvir opinião falar vomitar o que você tem é uma coisa muito fácil vamos olhar os estudos vamos olhar tem estudos antigos em pacientes com câncer de pâncreas caquéticos com dieta enteral que foram mudados para uma dieta cetogênica comparado aos que não foram os que estavam na dieta cetogênica perderam menos massa magra tem estudos mais recentes tem ensaios clínicos randomizados chama ketocomp com K ketocomp tem vários tumores que são ensaios clínicos em humanos no qual avaliou-se a dieta cetogênica para ver a massa magra e esses estudos mostram que não que não faz perder massa magra que preserva massa magra que o que se perde é gordura qual que é a minha experiência pessoal com a dieta cetogênica os pacientes que não conseguem ingerir as calorias adequadas não importa em qual dieta seja cetogênica ou seja low fat com carboidrato eles vão perder massa magra se o paciente consegue fazer uma dieta cetogênica comendo as calorias todas necessárias a proteína necessária usar a suplementação adequada eu tenho pacientes que eu avalio por dexa que é a densitometria de corpo inteiro que ganharam massa magra no tratamento ganharam lógico que o paciente com tumor estágio 4 é muito mais difícil que é um tumor já com muitas metástases especialmente se é um câncer agressivo por quê? porque um câncer com muitas metástases agressivo ele tem o hipermetabolismo ele consome muitas calorias eu tive um paciente de câncer de pâncreas que estava consumindo 5 mil calorias por dia e estava perdendo peso mas não estava fazendo dieta cetogênica furando a direita mas estava comendo 5 mil calorias e estava perdendo peso então a questão é comer mais do que você gasta quanto que o tumor gasta? então isso tem que ser levado em consideração mas os estudos mostram que se você consegue consumir as calorias adequadas com a proteína adequada em cetose a dieta cetogênica preserva mais massa magna do que as dietas convencionais prescritas inclusive suplementando aminoácidos que a gente usa os sachês de aminoácidos uma ou duas vezes ao dia os pacientes em radioterapia e dieta cetogênica em rádio que usaram o sachê de aminoácidos suplementação prescrita perderam menos massa magna do que os pacientes que estavam em quimioterapia sem a dieta cetogênica com os mesmos suplementos então qual foi o fator de risco maior para a perda de massa magra? a quimioterapia então isso está publicado eu fico achando esquisito assim como que as pessoas ai essa dieta é muito restritiva a pessoa já está morrendo mesmo então se o ecologista já matou o paciente não vai morrer mesmo eu não penso assim o paciente me procura eu falo não o que eu posso fazer ou para aumentar a sua sobrevida com qualidade porque poucas drogas fazem isso ou para curar a pessoa eu jamais prometo cura porque se a medicina convencional não promete porque que eu com as minhas ideias e esses artigos publicados recentemente de 10 anos para cá vou curar o mundo não é assim o que a gente quer ajudar a melhorar aquele paciente que ele respondeu ao tratamento da melhor forma possível e viver o máximo de tempo com qualidade e às vezes até curar como eu tenho pacientes que estão aqui falando aqui que estão curados sim e um conceito que eu acho muito importante que está sendo perdido a gente sabe que o cigarro sem dúvida é uma causa indiscutível de câncer e em segundo lugar a gente já tem obesidade obesidade não na verdade resistência insulínica que é mais difícil ainda se a gente for falar em resistência insulínica mais da metade já não sabe nem do que a gente está falando mas pelo menos obesidade é reconhecido já que é um fator de risco importante para câncer então assim se obesidade é o segundo a segunda causa que a gente já tem de maior correlação com o câncer gente é óbvio que a sua dieta importa é óbvio então é óbvio que falar aqui não tem problema comer o que o paciente quiser porque ele já está com câncer tem problema então e assim o que é bem delicado nessa hora porque assim muitas vezes os parentes do paciente tem essa consciência do que a gente está falando aqui a gente tem um público de seguidores de quem está assistindo aqui que é leigo mas sabe muito mais do que muito médico nesse sentido de alimentação e é difícil quando os familiares têm essa consciência e o paciente que tem o câncer não tem ele provavelmente não vai adquirir essa noção da importância do que ele come ou não come durante o tratamento no meio desse sofrimento todo então com certeza é um assunto delicado porque ao mesmo tempo que nós sabemos o quanto o açúcar piora sim a resposta ao tratamento é muito difícil também colocar de uma maneira muito impositiva se o paciente não está no nível de consciência de entender isso por isso que o oncologista tem essa formação sobre a alimentação que não temos na faculdade é tão importante porque a autoridade do oncologista durante o tratamento do câncer faz muita diferença na adesão do paciente a querer ou não parar com o açúcar não adianta o familiar falar não adianta o nutricionista falar porque o peso de um oncologista que tenha esse nível de consciência faz toda a diferença na melhor ou não do tratamento e o que me deixa bem incomodada é assim poxa você acha que o oncologista que está te tratando não queria que a sua resposta ao tratamento fosse melhor? É óbvio que ele queria é que ele não tem ideia do impacto que a alimentação tem porque se tivesse é óbvio que ele ia querer gente nós como médicos a gente se sacrifica por muitos anos para estudar residência deixa de ir quantas coisas que a gente gostaria de fazer para se formar e a gente tem um propósito acima de tudo que é ter sucesso no tratamento das pessoas que vêm procurar ajuda com a gente então assim é muito grave A Aline está aí A Aline é oncologista A Aline é uma pessoa cabeça aberta A Aline veja assim eu não acho que você tem que parar tudo o que você está fazendo das drogas novas da oncologia e saber tudo o que eu sei não acho mas eu acho que você tem que entender o que eu estou falando A Aline está aí no workshop por quê? porque você entendendo o que eu estou falando você vai ter segurança em trabalhar comigo e compartilhar Com certeza Entendeu por quê? Outro dia um oncologista falou Jana, mas eu não tenho tempo de estudar o que você estudou eu falei mas eu não quero que você estude o que eu estudei eu quero que você respeite o que eu estudei eu quero somar com você eu jamais vou prescrever quimioterapia eu não sou oncologista nem quero ser entende? Eu quero somar o seu tratamento e cuidar desse paciente como clínica que eu sou que eu fiz residência de clínica médica eu fiz residência de endocrinologia eu tenho título de endócrino eu passei na prova de título eu tenho mestrado Eu tenho uma baita endocrinologista que não precisava de jeito nenhum ter se metido nessa área Eu precisava meu marido eu falei isso pra quê? Exatamente Meu consultor estava lotado eu tinha mil pessoas na fila pra consultar porque eu acredito que eu vou fazer diferença nisso não é possível e aí meu marido falou isso pra mim ontem já e o problema é que só você está enxergando ninguém sabe que isso existe E por isso que é maravilhoso que você vai compartilhar nesse workshop de verdade muita alegria um terço do que a gente cobrou no primeiro e a gente vai doar as inscrições pro Hospital do Câncer em Goiânia e vai ter mais uma versão que vai ter uma parte online que a gente vai inclusive fazer uma mentoria pra explicar algumas coisas é tudo o que eu faço? não é impossível ser tudo o que eu faço mas é um começo você já vai sair de lá entendendo o metabolismo sabendo por onde estudar porque assim nas minhas aulas uma referência é o mínimo que tem em cada slide eu não faço eu não vou igual a gente que vai falar em congresso fica falando 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 põe uma referência bibliográfica e o momento vai embora não eu tenho noção de que eu estou falando sobre o tema controverso sabe Maíra? eu tenho noção de que existem muitas coisas contra mim uma indústria pesada né? porque as drogas que eu prescrevo os suplementos são baratos o conjunto da obra é muito caro é caro o tratamento metabólico é muito caro porque são muitas coisas né? mas se você for comparar a uma injeção de quimioterapia ou de quimioterapia de 50 mil reais o tratamento é ridiculamente barato com certeza né? eu acho as pessoas estão aqui e se a pessoa tem estágio 4 ó gente eu vou falar pra vocês eu tenho caso de paciente que falaram que ia morrer em 6 meses que nunca mais ia andar e que veio atrás não quiseram tratar fez tratamento metabólico um ano e meio depois estava vivo o tumor não cresceu inclusive diminuiu e conseguiu operar então tem pacientes assim tem paciente que morre tem paciente que chega morrendo tem paciente que chega não faz nada não faz a dieta bebe tratando câncer de fígado então cada um faz as suas escolhas mas eu acho que o meu papel é mostrar um caminho explicar um caminho então tem muito vídeo no meu YouTube quem quiser ir lá assistir tem um monte de vídeo tem aula com slide com referência tem livros que a gente indica tá certo? e o que eu gostava eu vou te interromper tem uma dúvida aqui que eu acho muito importante perguntaram se é só pra médicos mas eu acho que assim tudo que a gente falou aqui a gente tá falando de dieta e não falou de nutricionista e nutricionista especializado em paciente com câncer? a gente precisa de mais exatamente como é que pode gente pra todo mundo do Brasil eu ter duas pessoas pra indicar a Daniela e a Genaína como é que pode isso? não pode a gente precisa mesmo multiplicar isso e pras nutricionistas que acham que existe só um tipo de público dois emagrecer ou ganhar massa saibam que vai crescer demais essa área aqui o tema da live é o futuro também a gente tem nos Estados Unidos já empresas indústria farmacêutica chamando endocrinologista pra ajudar a inventar drogas associado a kit de dieta pra melhorar a resposta a Fast Mimicking Diet é um tipo de dieta hipocalórica de cinco dias de duração pra ser usada durante a químio pra melhorar a resposta ao tratamento convencional então assim tão investindo muito nessa área só aqui que o povo tá aí bota em cabeça só aqui que o povo fala a cetogênica faz mal eu tenho medo então assim a gente tem que parar de ser ignorante e se abrir pro que tá lá fora inclusive Janaína recebeu o prêmio lá de fora porque aqui no Brasil acho que nem sabem né infelizmente de tudo que a gente tem aqui essa enciclopédia que está aqui do nosso lado mas assim é importante a gente ter noção do que está acontecendo lá fora pra parar de bobear eu há muito tempo eu tenho até dificuldade em alguns termos de falar em português porque a gente só estuda o que está lá fora né infelizmente aqui não tem então para as nutricionistas que estão nos assistindo para os nutricionistas essa é uma área gente que assim se vocês quiserem investir tudo que vocês têm em uma área que vai crescer na nutrição invistam em oncologia e não tem não tem gente suficiente para o número de casos que a gente tem aqui do mesmo jeito com resistência insulínica né a gente não tem profissionais suficientes para tratar o número de pessoas com distúrbios metabólicos associados à resistência insulínica então foquem nisso o seu workshop ele vai englobar outros profissionais de saúde ou é só para médicos ele é assim a maior parte do conteúdo que está lá é para médicos é bem denso tá mas nutricionistas bons tipo a Daniela Godoy trabalha comigo a Pati Ayres trabalha comigo em São Paulo a Daniela Godoy ela pega 99% dos meus pacientes de câncer aqui ela entende tudo que eu falo ela estuda horrores então assim o que eu gostaria assim dizer eu vou falar de dieta cetogênica lá o Ahmed vai falar um pouco sobre dieta de baixa metionina então lógico plant-based né Jana traduz plant-based que é a dieta plant-based vegetariana vegana vegana então cetogênica plant-based inclusive então vocês por exemplo se vocês forem vocês vão aprender alguma coisa vai aprender tá ah mas tem remédio não importa vocês vão aprender muita coisa tem muito suplemento lá que vocês inclusive prescrevem os nutricionistas podem passar e o conhecimento tem aqui nutricionistas perguntando como é que eu faço para me especializar especializar em oco o conhecimento gente ele surge em camadas você não vai aprender de uma vez você vai levar um susto a hora que começar o workshop da Janaína vocês vão levar um susto ela é uma enciclopédia eu não estou falando à toa quando a gente vai nesses congressos fora sobre esse metabolismo do câncer sobre metabolismo em geral a gente toma um susto de ver o quanto é complexo e a gente vai dando zoom cada vez maior para entender o metabolismo a gente vai assustando então assim não achem que vocês vão achar fácil porque não é fácil cada vez que você se depara com um assunto novo o conhecimento ele é em camadas é igual uma cebola então você vai ter que entrar em assuntos difíceis bater a cabeça só que vocês tem a sorte de ter ela que já desbravou e deu uma gente em português vocês não tem noção do quanto você avaliou não existe nada parecido então assim Janaína de parabéns eu vi o seu curso tudo que vai ter lá no workshop eu fiquei muito feliz as pessoas são muito privilegiadas de ter alguém como você que é responsável inteligente e generosa para compartilhar e não ficar guardando só para você podia só você com seu consultório lotado um ano de espera você não precisa fazer tudo isso está fazendo então assim maravilhoso que você tenha muito sucesso nesse workshop fala para as pessoas como que elas fazem para se inscrever ele é o presencial vai ser em Goiânia vai ser dia 30 vai ser sexto e sábado porque domingo é eleição então porque domingo vai ter eleição vai ter uma parte que vai ser online depois para as pessoas poderem votar porque a gente não quis atrapalhar as pessoas de votar e de onde eu trago esse conhecimento, Rosa? Nossa, aí gente vou falar para vocês das madrugadas então é do mundo inteiro é de assunto que foi com câncer e meu pai morreu de câncer eu tive que estudar porque ele tinha um mês de vida e aí eu comecei a estudar e eu consegui cinco e ele parou depois morreu rapidamente quando ele parou o tratamento mas estudando muito buscando fora aí eu li os artigos achei as pessoas descobri em qual congresso que as pessoas iam né Maíra? Exatamente Ratei Maíra comigo a gente foi nesse congresso atrás das pessoas dos artigos e peguei na mão daquelas pessoas e falei você vai sentar comigo vai conversar comigo e eu fiz desse jeito com a árvore egípcios turcos norte-americanos ingleses então vocês não tem noção todos os continentes estão aí dentro desse cérebro da genaína para vocês muito livro e aqui tem um livro as pessoas como prevenir câncer tem um livro da Nasha Winters que eu gosto muito que é o The Metabolic Approach esse aqui ó gente maravilhoso ele tem um questionário que todo mundo deveria fazer quando vocês fazem o questionário o lugar onde vocês fazem a nota menor tem um capítulo para vocês lerem sobre aquilo e eu a Maíra quando ela leu ele ela deve ter surtado quando ela se imaginou 10 anos atrás assim como eu me imaginei eu ia ter com certeza um tumor assim eu fiquei desesperada porque eu tinha tudo ruim e aí hoje não hoje eu já estou me equilibrando em várias partes da minha vida e uma coisa que a gente não falou aqui é que não é só bater uma parte do meu tratamento é fortalecer o sistema imunológico contra o tumor e hoje eu uso muito o viscom álbum o viscom é é injetável em crianças eu uso o creme para melhorar a imunidade contra o tumor melhorar náuseas e efeitos colaterais de quimioterapia bem-estar qualidade de vida e disposição e fadiga crônica em pacientes oncológicos está até no guideline de fadiga então ninguém pode criticar né guideline de fadiga de oncologia brasileira embora os oncologistas às vezes nunca ouviu falar e muitos muitos não ouviu falar aí eu mando o guideline e eles ó não sabia e a gente usa muito cogumelo né então vocês vão ver no meu instagram tem muita coisa de cogumelo né o TurkTail o Reish o Maitak que melhora a resposta imunológica contra o tumor melhora a qualidade de vida então bem interessante também então eu falo muito sobre cogumelo no meu youtube no meu instagram vocês fuçarem tem uma aqueles negocinhos tem como colocar o tema tem um de câncer lá vocês podem olhar e tudo isso que a gente fala pra câncer é isso e pra endometriose tá pessoal que endometriose é o câncer que ninguém quis tratar tá que a doença ginecológica que infiltra metastatiza aleja a pessoa tem que cortar partes do intestino e que hoje o tratamento é frustro não resolve as mulheres estão largadas morrendo de dor inférteis né com a qualidade de vida péssima então tudo que a gente falou aqui pra câncer a gente pensa em endometriose também porque se aplica tá importante então pessoal esse workshop vai ser fantástico se vocês puderem eu vou adorar esse é um assunto enorme complexo infindável que merece muito respeito e cuidado então assim a intenção dessa live foi mostrar pra vocês que existe muito mais pra ser feito que está sendo ignorado e que a gente como médico né nós precisamos nos unir pra ter o maior benefício possível pros pacientes então esse é um começo eu quis levantar o assunto eu quis também elogiar ao vivo porque não adianta só elogiar pro whatsapp mas eu queria mesmo elogiar ao vivo e falar pra vocês que sim tem coisas maravilhosas disponíveis no nosso país em português graças a pessoas generosas como a Janaína então assim de verdade compartilhem essa live com médicos que vocês sabem que já estão com um nível de vontade de fazer o bem de sair do cabresto pra conseguir realmente começar a ajudar os pacientes com seriedade com responsabilidade mas tem um caminho enorme pra gente melhorar a qualidade do nosso atendimento e a gente conseguir começar a resolver um problema que não para de crescer né então assim se vocês se interessaram doutora Janaína é arroba Janaína Endócrino sigam consumam todo o conteúdo dessa mulher generosa que tá aí gente tem muito material pra todas as pessoas se informarem em relação a esse assunto tão árduo que requer profissionais tão responsáveis quanto ela então compartilhem essa live entrem lá e eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho pegado um pouquinho do cérebro dela que em inglês tem aquela expressão pick someone's brain eu peguei um pouquinho do cérebro dela e mostrei pra vocês então entrem lá sigam doutora Janaína tô vendo que tem muita gente de Portugal cetogênica em Portugal ela tá aí se vocês quiserem fazer meu workshop em Portugal basta organizarem juntarem os oncologistas e os médicos que eu vou tá e o Armer também maravilhoso que a gente consiga assim auxílio patrocínio não é fácil ficar sem trabalhar com certeza eu vou viajar ainda mais como nem pequeno muitas quantas para pagar então Jana muito obrigada pelo seu tempo muito sucesso e pessoal vou divulgando aqui pra vocês também tá bom não deixem de compartilhar essa live preciosa beijo pra vocês obrigada compartilha comigo aqui pra gente publicar juntas pode deixar pode deixar beijos